Obrigado a todos por termos chegado até aqui. Nossos nomes serão lembrados mesmo depois de retornarmos às cinzas. A história começa agora. Este é o primeiro dia. Este é o primeiro contato. Vamos ao trabalho. Estabelecendo linha de base com o objeto. Todos os sinais vitais estão normais. Abre o áudio. Não precisa sentir medo, Isaac. Nada de medo. Isaac, sabia que o seu nome é bíblico? Sim, sim, senhor. Deus disse a Abraão, me entregue o seu filho como prova de que está disposto a sacrificar aquilo de mais precioso para você. E Abraão estava disposto. Sabe o que sempre me impressionou nessa história? Que não era Abraão que estava se sacrificando, e sim Isaac. Eu não sei que tipo de Deus pede uma coisa dessa, mas isso não muda nada para mim. Isaac continua sendo o herói da história. Olha a sua volta. Olhe para o mundo. Porque você vê guerras, pobreza, um planeta à beira de um colapso. Eu argumentaria que Deus abandonou todos nós. Ele não cumpriu a parte dele do acordo, Isaac. Agora depende de nós consertar isso. E dessa vez, Isaac, nós podemos. E iremos. Dessa vez, eu não vou abandonar ninguém. Sim. Pode abrir. Que coisa é essa aqui? Que isso? Me solta! Por favor! Não! Sinais vitais estáveis. Pra onde foi? Incrível. Pra onde foi? Cadê? Tragam o próximo voluntário. Tragam o próximo vídeo.